Pô Chico, as motos da Triumph acabaram em menos de dois dias, e agora José, o pessoal falou que não estava gostando muito não, imagina se gostasse né, aqui, outra coisa, mandei mensagem no site, falaram que só para fevereiro agora, e para entrar na reserva tem que depositar 5 mil reais, e aí como é que a gente faz agora, fica na espera, bota o dinheiro na poupança deles, para eles ficarem com dinheiro rendendo lá até entregar a moto, um abraço, valeu. Um abraço aí, um abraço pessoal, um abraço para todo mundo aí, para o pior canal do Youtube, valeu, Davi de Macaé. Um beijo Davi, pois é, então se acabou, não tem, eu sei que algumas unidades foram, a Triumph ela dividiu aí, tantas unidades para cada concessionário, então para cada concessionário, se acabou a quantidade de moto, e se eles disserem, você deposita 5 mil para receber não sei quando, não faz isso, deixa o dinheiro aplicado na tua conta, não mexe não. Quando chegar a moto, e você fala, me liga, então quando chegar a moto, eu fico na fila aí virtual, quando chegar a moto você me avisa, agora deixar dinheiro na concessionária para receber a moto não sabe quando, negativo, não faz isso não. E que bom que vendeu tudo, eu fico feliz, eu fico feliz, é bom gente, eu não torço para não vender, muito pelo contrário, sabe por quê? Porque quando a gente vê uma marca como a Triumph, que é Premium, ela colocando motos, uma por 30 mil reais, um modelo, que é a Speed, e a outra por 34, é sinal que dá para vender moto por um preço muito abaixo, dá para fazer isso. O resto é ágil, é maximizar lucro, vocês entendem? Então quando eu vejo uma Triumph botando, tipo, baixando aí o preço, dizendo, ó, a gente consegue vender moto boa, moto com acabamento bom, moto boa mesmo, por menos de 40 mil reais, por menos de 35 mil reais, a 30 mil reais. Então isso mostra para as outras, que as outras tem que se mover em determinado momento, situação, então eu torço, eu vejo isso com bons olhos, vendeu bem, eu não sou contra não, tá? Muito pelo contrário, eu acho isso bom pra caramba, mas precisamos ter cautela, porque a gente não sabe como é que vai ser esse segundo lote. Esse primeiro lote é um lote de lançamento, né, todas as marcas fazem isso, né, elas lançam motos num preço mais convidativo, até porque é um lançamento, motos que nunca foram testadas aqui no país, né, como eu sempre digo, boi de piranha, bucha de canhão, todo mundo que compra um modelo novo, e faz parte do risco, e eu indico essas motos, tá, pra quem quer comprar, quem tem condição de manter, tá? Tem condição de manter, caboclo, ô caboclo, compra, beleza, não tem, não vá, porque não é pro seu bico, porque o seguro é caro, então, quando a gente vê isso, é positivo, tá, eu acho legal. Agora, dar dinheiro sem saber quando é que vai receber a moto, eu não recomendo não, tá, deixa o dinheiro na aplicação, quando a moto chegar, eles mandam mensagem, e aí você compra. Legenda por Sônia Ruberti